Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View e hoje eu tô na água Mercedes-Benz para mostrar para vocês mais uma novidade, é o novíssimo GLC 300 Coupé 2024, é a nova geração do modelo que chega completamente reformulada com motorização híbrida leve por cerca de 639 mil reais, preço informado de acordo com o pessoal aqui da loja, vou deixar certinho aqui embaixo, beleza? Começando pela frente, o design está muito chamativo nessa versão Coupé, eu acho mais interessante ainda, lembrando que em breve a versão SUV vai chegar também. Essa grade muito grande, trazendo aí um estilo esportivo, com essa composição bem interessante, com vários logos da marca, num tamanho menor e temos aqui o logo mais clássico, bem grandão, com esse acabamento em cromado, câmera 360, aquele logo mais clássico no capô, conjunto óptico também é novidade, LED, ele sofreu uma leve reestilização, né? Trazendo iluminação full LED, lembrando que é um LED de alta performance e temos aqui essa grande barra funcionando como DRL, já já eu vou acender para vocês. Esse para-choque bem agressivo, afinal de contas esse carro tá com kit AMG, então você percebe aqui ó, essa entrada de ar muito generosa, com sensor de estacionamento mais cromado também presente. Eu tenho cincos bem acentuados ali no capô e na lateral, olha só que espetáculo pessoal, sensor também de estacionamento, acusando que ele traz o parque assist, esse conjunto de rodas mesclando dois tons de acabamento, temos essa pinça escritor Mercedes-Benz, discos perfurados e ventilados, medida 255-45 aro-20. E uma coisa interessante, apesar desse carro ser um SUV, ele vem com essa pintura aqui ó, na mesma cor do carro, antigamente vinha num preto, como a gente encontra aqui ó, nessa parte inferior, ele traz esse estribo também, contribuindo para uma pegada mais robusta. Retrovisor na cor do carro com repetidor de seta, câmera lateral e aquela luzinha que faz uma projeção aqui ó, do logo da marca, já já eu mostro. Com bastante aço escovado em volta da área em vidraçada, cromado aqui em cima com sensor da chave presencial, retrovisor com sensor de ponto cego, rebatimento elétrico, coluna B em brilhante, teto solar, muito bacana também e logicamente a roda traseira com freio a disco. Você repara essa queda bem acentuada na carroceria, esse carro está muito bonito galera. E uma novidade aqui na parte traseira, essa iluminação integrada, trazendo aqui essa luz de posição em LED, o nome GLC 300, logo da marca e a tração Formatik. Mais abaixo, para-choque com iluminação refletiva, sensor de estacionamento e mais cromado aqui ó, na parte inferior, trazendo essa simulação de saída de escape né. Brake light integrado aqui em cima e o porta-malas a gente faz abertura de forma elétrica. Olha só o tamanho dessa mala galera, cabe bastante coisa, vou deixar a litragem certinha para vocês. Você encontra aqui essa redinha com iluminação, os bancos são tripartidos, desse lado mais um ganchinho com esse comando para fazer o rebatimento dos bancos, tem esse ganchinho aqui também desse lado e mais abaixo temos aí mais um espaço com kit de reparo dos pneus, muito fundo né, você consegue colocar bastante coisa e vem também com essa redinha para te dar uma privacidade. Aqui em cima proteção plástica em toda a tampa com essa iluminação, travamento e fechamento de forma elétrica. Legal né galera, afastando um pouco aí para vocês conferirem de perfil. Ele traz também suspensão traseira independente, multilink, ele ficou 32 milímetros maior, agora ele tem 4.71 metros de comprimento, 1.89 de largura, 1.60 de altura e vamos conferir detalhes internos do novo GLC 300. Meus amigos, esse carro praticamente mudou por completo aqui dentro e vocês estão vendo aí a semelhança com a C300 né, ficou muito, mas muito legal. Assim como o acabamento, aqui em cima material marcial toque em couro, com essa iluminação clássica de vários modelos, bastante preto brilhante, comandos elétricos de ajuste para o banco, inclusive memória e também traz aqui aquecimento, travamento, maçalinha até escovado e esse material muito bom, texturizado, onde traz os comandos dos vidros, som assinado, uma grande faixa em couro, aqui embaixo material um pouquinho mais rígido, abertura da tampa do porta-malas, porta-objetos, porta-garrafas e uma luzinha aqui também. Soleira com o nome Mercedes-Benz, pedaleiras diferenciadas, freio de estacionamento eletrônico, comandos de iluminação, já traz acendimento automático e esse banco muito confortável que é praticamente o mesmo que a gente encontra lá no C300 né, com esse couro bem legal, abas pronunciadas, detalhe do airbag, esse carro já traz airbag de cortina, tem aqui também esse apoio de cabeça, um pouco simples, sóbrio né, assim como o cinto também. E vamos conferir aqui dentro o cockpit, o destaque fica para esse volante, forrada em couro com base achatada, logo da marca, agora ele é dividido com esses raios aqui segregados né, comandos de home, configuração do painel e aqui toda a parte de segurança com piloto automático adaptativo, desse lado configurações da multimídia, pedal shifts, haste de seta e limpador dos parabrisas, porque desse lado fica o câmbio deste modelo. O ajuste da coluna você faz de forma elétrica, tanto altura como profundidade. GLC em funcionamento, conferindo esse painel belíssimo, a tela de 12.3 polegadas, no lado esquerdo velocidade com nível do combustível, do outro lado RPM e no centro várias informações como velocidade digital, distância total percorrida, informações após a partida, após o reset, indicação de economia, mais dados de consumo, sistema passivo de auxílio ao motorista, como se fosse um detector de fadiga, o que vocês estiveram ouvindo na multimídia e o GPS integrado, diferentemente dos modelos mais baratos, como o CLA 200 que eu já mostrei para vocês. Tem a possibilidade de fazer a troca desse estilo, colocando esse mais esportivo, mostrando força G e mais dados do motor. Além disso, tem esse aqui também, o sutil, como o próprio nome já diz, ele fica com essa pegada bem mais minimalista. O GPS integrado, agora maximizado, olha isso galera, a qualidade muito boa. E temos aqui também toda a parte de assistência, mostrando piloto automático adaptativo, assistência de faixa e esse menu exclusivo, off-road, com muitas informações, tudo referente a esses percursos mais complicados, né? Com ângulo de inclinação, inclusive uma bússola também, ficou realmente muito bonito. E dados desse serviço, mostrando o Assist Plus, temperatura do líquido de arrefecimento e várias outras coisas, realmente um painel muito completo. Sentir falta de um red-up display, infelizmente esse modelo não traz. Essa multimídia também é uma coisa impressionante, é praticamente a mesma, né? Que a gente encontra lá na C300. Multimídia M-Bucks 2.0, uma tela de 11.9 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Comando por voz também. Aqui embaixo a gente já observa toda a parte de climatização, ar-condicionado digital de duas zonas, intensidade do vento nesses comandos laterais. Já traz aqui também, lógico, a função automática e a função sync. Esse comando de home deixa o GPS aqui na tela inicial, qualidade, como eu disse, realmente impressionante. E quando você aperta aqui novamente o comando de home, ele abre outras funções, como os aplicativos, definições deste SUV, toda a parte de assistência, como condução, prevenção de colisão, toda a parte de segurança, né? Assistente de frenagem ativo, tem aí também ponto cego, assistência propriamente, o Attention Assist, câmera, auxílio de estacionamento, dados do veículo, condução, o estilo comfort também, ó. Proteção de ocupantes, Dynamic Select, você pode configurar alguns parâmetros de forma individual, propulsão, direção, controle de tração. Configuração de luzes, inclusive a luz ambiente, que você pode editar aqui essa cor. Deixa eu colocar um vermelho. Galera, é um pacote com cerca de 64 cores, tá? Parte de conforto, né, que vocês já viram. Telefone para configurar o seu smartphone, fazer a conexão. Dados do rádio para você escolher aí a sua fonte de áudio. Mídia também para você escutar um pendrive, por exemplo. E os dados off-road. Esse carro não é muito preparado para você pegar um percurso mais complicado, mas caso você queira se aventurar, tem aqui todo o auxílio, mostrando torque, potência, nível de óleo. Tem aqui, ó, propulsão, inclinação, tudo referente a essa suspensão também. Controle de tração e estabilidade, assistente de descida. E ele traz também uma coisa bem legal, que é essa câmera. É como se fosse uma câmera off-road, né? Outras informações agora de consumo, mostrando mais dados do veículo, como aceleração, freio e inclinação novamente. E potência e torque do motor. É uma mídia extremamente completa, galera. E aqui, o comando do smartphone. Ignição start-stop, o start-stop que desliga o carro no sinal. E alguns atalhos, como os modos de condução. Ele traz aqui vários. O estilo off-road, esse aqui, eco. O comfort, o sport e o individual, que você pode configurar esses parâmetros aqui também, beleza? Atalho para vista da câmera, sistema 360. Essa qualidade é incrível, olha só. Atalho para configurações, né? Aqui, o Parktronic, auxílio de faixa, comutação manual, assistente de descida, alerta. E esses comandos aqui, ó, referente a multimídia, né? Tudo touchscreen para você aumentar e abaixar o volume, beleza? Uma camada bem grande em preto brilhante, com esse compartimento fundo, trazendo dois porta-copos. Carregador de celular por indução, tomadinha USB do tipo C. E aqui, para você carregar a chave, traz essa luzinha também. Apoio de braço dividido em duas partes, com mais USB. Esse compartimento para você guardar algumas pequenas coisas. E lá embaixo, forradinho. Porta-luvas com espaço bom também, forrado em veludo, com iluminação em LED. Aqui em cima, retrovisor interno eletrocrômico. Com essa iluminação ambiente também presente. Comando touchscreen para você acender essa luz que é em LED na cabine. E esse aqui para fazer a abertura do teto solar. Olha isso, galera. Não é um teto panorâmico, né? Mas é bem grande. Show de bola. Então, ó, só de você passar o dedo aqui, ele abre e fecha. PQP para os ocupantes aqui na frente. Para sol com espelho e iluminação. Desse lado, a mesma coisa. E no quesito acabamento, nem preciso falar, né? Material muito macio ao toque. Com essas três saídas de ar. Agora, elas ficam posicionadas aqui em cima. Essa parte aqui também, ó, muito bem trabalhada. Detalhe do airbag frontal. E vocês observam a luzinha ambiente. Tá aqui, ó, escondidinha. Não tinha conseguido observar. Então, tá aí. É uma eterna de respeito, né? Muito show de bola. Vamos conferir detalhes traseiros. Deste SUV. O acabamento praticamente ao mesmo. Lá da frente. Material macio. Com essa iluminação novamente. Uma grande faixa em brilhante. Som assinado. Maçaneta e teto escovado. Eu gostei muito dessa parte aqui, ó. Com uma textura bem legal. Comando vidro. Porta objetos. Porta garrafas. Plástico duro. Com essa iluminação. Não tem soleira aqui. Os bancos muito bem trabalhados. Confortáveis demais. Todos em couro. Com apoio de cabeça para todos os ocupantes. Cinto também presente. Isofix. Lógico. E o espaço é muito bom. Eu fico aqui, ó. Muito confortável mesmo. Na minha situação com 1,72m. Sobra aí praticamente uma mão e meia quase, né? Com portas revistas. Desse lado aqui também. Agora, uma coisa que eu achei um pouquinho complicado. Porque aqui, ó. Você não tem o controle de climatização. Só tem essas duas saídas de ar. E não estou observando aqui, galera. Entrado USB. Caramba. Então, foi meio que uma falha da Mercedes, né? Mercedes parece que está capando aí. Os modelos 2024. Mas, enfim. Túnel central bem alto. Então, atrapalha bastante. Uma terceira pessoa que vem sentar aqui no centro. Com esse apoio de braços. Esses dois porta-copos clássicos da marca. Luzinha aqui, ó. Bem fininha. Não tem PQP aqui atrás. Detalhe do airbag. Ajusta a altura do cinto. Você consegue fazer. Tem esse ganchinho aqui também. E no quesito altura de cabeça, meus amigos. É um pouco complicado aqui. Por causa dessa queda bem acentuada, né? Na carroceria. Então, como vocês podem perceber, ó. Sobra aí praticamente três dedos, tá? Eu com 1,72 esse banco. É um pouquinho elevado. Você sabe que está num SUV, né? E mostrando aí a minha situação de perfil para vocês conferirem. Certo? Vamos ver agora a motorização. E aqui no cofre também temos novidades. É um conjunto mecânico híbrido leve de 48 volts. Que traz motor 2.0 turbo, quatro cilindros a gasolina. Com 258 cavalos. 40,7 quilos de torque. Que inclui um gerador de partida integrado de segunda geração. O câmbio é um automático de nove velocidades. O 0 a 100 fica em 6,3 segundos. Velocidade máxima nessa versão Coupé. 246 quilômetros. Lembrando que a tração é integral forma TIC. No quesito acabamento, ele traz essa capa bem grandona. Com o logo da marca. Manta acústica e duas hastes pantográficas. Dados de consumo de acordo com o Inmetro. Na cidade, 9,6. Na estrada, 11,8 quilômetros por litro. É um híbrido leve, né pessoal? Então, o consumo não é tão expressivo assim, beleza? Mais informações vou deixar na descrição. E assim que fica toda a iluminação do GLC 300 2024. Como eu falei no início do vídeo. Aqui em cima, a luz de seta. Onde também traz um DRL. No cantinho farol baixo. E desse outro lado, fica a iluminação alta. Desse lado, o repetidor de seta. Nesse estilo aí, bem fino, né? E aqui atrás, o ponto alto no design. Na minha opinião, ficou bem interessante. Essa traseira, com essa luz aqui, ó. De posição. Luz de seta mais acima. E somente desse lado, lanterna de neblina. Certo? Apesar dele trazer essa faixa preta aqui. Integrando uma na outra. Não acende, né? Mas enfim, é um visual muito bonito. E a placa na cor branca em LED. Certo, pessoal? No quesito itens de segurança. Esse carro, logicamente, é bem completo. Traz aí alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência. Assistência de faixa. Piloto automático adaptativo. Auxílio de estacionamento. E várias outras coisas, né? Ó, agora aqui em cima. Mostrando aí pra vocês o DRL em funcionamento. No mesmo local onde fica a luz de seta. Beleza? E pra gente fechar o vídeo, desse lado aqui. Você encontra os ajustes elétricos também, lógico, para o banco do passageiro. Inclusive de lombar, tá? Assim como lá do outro lado. Então tá aí, pessoal. Mostrado aí pra vocês. GLC 300 2024. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Esse carro tá aqui na água. O Mercedes Benz. Pra deixar o contato do nosso vendedor parceiro na descrição. Um abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.